Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde pra todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas, meus amigos. Formação aqui do canal do Anderson Mota, beleza? Ontem o nosso técnico deixou vazar que o Botafogo procura jogadores para duas ou três posições. Vamos falar sobre. O Botafogo procura jogadores zagueiro, meia e ponta. Sim, o Botafogo pode trazer dois jogadores no meio pra frente. Formação aqui do canal do Anderson Mota. Agora, pessoal, Botafogo. Camisa mais bonita do mundo em votação. A camisa do Botafogo, ela eleita a mais bonita do mundo. E foco total no Tiago Almada. Entenda como é que está essa situação do Tiago Almada. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 56 mil inscritos. Demos uma parada, uma travada. Ver se vocês me ajudam aí. E deixe teu like, deixe o teu joinha. É através do teu like que mais Botafogo. Vocês conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Vamos começar logo sobre Tiago Almada. Botafogo e Tiago Almada. Entenda a busca pelo meia do Atlantanite. O nome de Tiago Almada voltou à pauta do Botafogo. O meio campista do Atlantanite, alvo do clube na primeira janela da temporada, está novamente no radar para uma possível transferência agora, no mês de julho. Em março, antes de oficializar a transferência de Luiz Henrique, na época 20 milhões de euros, o Alvinegro ofereceu 20 milhões de euros ao Atlantanite, que foi recusado. O argentino é um dos muitos, muitos nomes observados pela equipe de scout do clube carioca. John Textor, dono da SAF, gosta pessoalmente de Almada e segue acompanhando como pode as movimentações dele no futebol nos Estados Unidos. Contudo, não houve uma nova proposta do Botafogo. Já falei com vocês que a proposta de março ainda vale para agora. E aí ele bota, Eu respeito o clube onde ele joga. Você não vai em um clube e tira um jogador da primeira semana na temporada. Ele foi eleito o melhor jogador do ano na MLS. E quando você fala de jogador desse nível, você fala com o clube. Felizmente, nós não temos que ir a empresários. Essa é a relação que temos nos Estados Unidos. Eles sabem que a gente gosta dele. Quando eles estiverem prontos para vendê-lo, estaremos prontos para conversar. É como Luiz Henrique. Em dois anos, esses caras estarão na Europa, valendo 40, 60 milhões de dólares. Nós gostamos do Almada. Temos interesse. Não apresentamos proposta escrita, mas deixamos claro o nosso interesse. Eles também os amam. Assim como a torcida do Atlanta. Então, ele deve permanecer no Atlanta até o meio do ano. E depois estaremos prontos para negociar, diz o texto. O Alvinegro tem relatórios e dados de análises qualitativas e quantitativas do Almada. Além disso, os olheiros do clube já viram jogos do argentino de 23 anos in loco. Nos últimos meses, o Botafogo continua olhando o Almada. Além da grande quantidade de dinheiro, que é uma operação de tamanha envolvida, o Thiago Almada ainda não deu sinal de querer voltar para a América do Sul. Revelado pelo Vélez e na MLS desde 2022, o argentino já afirmou o desejo que seria uma transferência para o futebol europeu. O Boca Juniors é outra equipe que segue de perto a situação do jogador. Nesse sentido, o projeto multiclube de John Textor, que também é dono do Lyon, do Crystal Palace e do RWD Mulembic, pode ser uma vantagem para o Botafogo. Assim como no caso do Luiz Henrique, uma transferência com caminho traçado para um dos clubes co-irmãos seria uma possibilidade mais concreta para o Thiago Almada. O Atlanta United espera receber algo próximo de 30 milhões de euros. O que é isso? Pelo jogador. Uma das propostas mais altas que foram sinalizadas nos últimos meses foi justamente a do Botafogo. Nenhum clube chegou perto das cifras do que o norte-americano, do que o Textor fez. Essa janela de transferências pode ser a última... Agora tento entender. Essa janela de transferência pode ser a última oportunidade da equipe americana ter algum dinheiro com o Meia. O contrato dele acaba em 2025, o que possibilitaria a assinatura de um pré-contrato com outro clube em dezembro. Almada é um dos principais nomes da MLS e craque do Atlanta United. O bom desempenho vinha rendendo convocações para a seleção da Argentina, mas ele acabou ficando de fora da Copa América. Porque ele vai jogar as Olimpíadas, né? Não tem como o cara jogar a Copa América e jogar as Olimpíadas. A contratação de jogador que possa atuar como meia e ponta. Algo que o Almada justamente se encaixa. É uma das prioridades do clube na janela. A diretoria analisa valores, vontade do jogador e abertura dos norte-americanos antes de fazer qualquer movimento novo. Por enquanto, o atleta de 23 anos é um nome que agrada. Uma coisa que é para prestar atenção. Pode ser a última janela de transferências. Então, o Atlanta United vai querer vender o Almada. Perfeito? E o Botafogo está na frente. Anderson, acredita que ele possa vir? Cara, acredito. Torço para que sim. O Botafogo, como eu falei ontem, o Botafogo tem grandes possibilidades de trazer o Almada. Perfeito? Agora, meus amigos, seguinte. Informação para vocês. Ontem, o nosso técnico, Arthur Jorge, ele falou que o Botafogo procura, que ele deu a entender que o Botafogo procura jogadores de duas até três posições. Muitas pessoas estão achando que pode ser um lateral esquerdo. Eu apurei ontem à noite, que o Botafogo procura um zagueiro, todo mundo sabe, um meia e um ponto esquerda. Por que que ele falou dois ou três posições? Pode acontecer do Botafogo trazer um zagueiro e um jogador na frente que joga tanto centralizado como na ponta? Pode. Mas pode também o Botafogo trazer dois jogadores. Pode acontecer do Botafogo fazer um pacotezinho. E do setor ofensivo vir dois jogadores. Aí vocês vão falar um monte de nome que estão sendo chutados na internet. Correto? Anderson? Coutinho? Cara, a informação que eu tenho é que o Botafogo teve interesse no Coutinho, sim. Mas isso faz tempo. E o Coutinho sinalizou que quer encerrar a carreira no clube do Vasco da Gama. É isso que eu tenho. Não tenho mais nada. O que eu tenho para vocês é que o Almada realmente é um jogador que o Botafogo está com foco total. Vamos torcer. E o zagueiro, sabemos quem o Botafogo mira. É o Joaquim. Primeiro nome é o Joaquim. Anderson, pode ter um outro zagueiro? Mas o Botafogo não observa apenas um. Claro que pode. Podemos ser surpreendidos? Podemos ser surpreendidos. E eu quero ser surpreendido. Correto, meus amigos? Hoje, live, às 19 horas. Às 19 horas estaremos aqui para falarmos muito do Botafogo de futebol e regatas. Então, galera, antes de sair, deixe seu like, deixe sua inscrição. Grande abraço. Saudações, alvinegras. E, ó, fui! Valeu, galera!